Este é o seu programa Movimento Pentecostal Provenientes de Campinas, Espírito Santo e Manaus, as caravanas de interessados em se aperfeiçoar no Magistério Cristão fez história em Americana no interior paulista, cada um com uma motivação bem característica A motivação por aprender é maior do que os obstáculos, graças a Deus Nestes cursos a gente tem uma oportunidade de estar nos capacitando para melhor trabalhar na área de ensino 18ª Conferência de Escola Dominical, realizada em Americana no interior paulista, é marcada pelo interesse do público O evento reafirma o compromisso da Casa Publicadora das Assembleias de Deus com a educação cristã no Brasil O evento teve início com um culto solene realizado no Tempo Central da Assembleia de Deus em Americana Os mais belos hinos expressaram louvor e gratidão a Deus Lilia Paz e Vitorino Silva conduziram o público à adoração O presidente da Assembleia de Deus em Americana, pastor Antônio Munhoz, deu uma palavra de bem-vindo aos conferencistas e comentou a importância da 18ª Conferência de Escola Dominical Para nós representa uma grande oportunidade de aperfeiçoamento dos nossos professores de escola dominical Isso é muito bom, para nós foi um privilégio muito grande As crianças do campo da Assembleia de Deus em Americana realizaram uma encenação Sob a coordenação da educadora Joane Bentes, elas emocionaram ao declarar o amor pela escola dominical Durante a conferência, as plenárias, seminários e workshops atraíram o público de acordo com a área de interesse As seis salas de aula comportaram confortavelmente os mais de 400 inscritos O presidente do Conselho Administrativo da CPAD ministrou a palavra em uma plenária Ele estimulou enfaticamente os professores de escola dominical a se dedicarem à excelência no ensino A CPAD tem se preocupado na área da educação cristã, na área da escola bíblica dominical Isso tem feito com que os próprios professores se interessem ou procurem se aprimorarem na administração da palavra de Deus No ensino da palavra de Deus na escola bíblica dominical E parabéns àqueles que têm a oportunidade de participar de uma conferência como esta Pastor Welton Júnior homenageou o presidente da Assembleia de Deus em Americana O presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus, pastor José Welton Bezerra da Costa Foi preletor na conferência de escola dominical Ele reafirmou o compromisso da maior denominação pentecostal brasileira com o ensino cristão Os métodos usados hoje pelos nossos professores são mais eficientes, práticos, simples e de uma aceitação preciosa E a nossa equipe da escola dominical, que é tão bem representada por esses homens Que tem se dedicado de uma maneira tão carinhosa Nós os recebemos com muita alegria E temos certeza que alcançaremos não somente os objetivos, porém a igreja será ricamente abençoada Deus está conosco em todo o tempo e quer falar-nos principalmente através da sua palavra Nela, encontramos o alívio para as nossas aflições, a orientação para a decisão que devemos tomar e a edificação para a nossa fé Ouça agora a mensagem ministrada pelo presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil Com vocês, o pastor José Welton Bezerra da Costa Amados, nós escolhemos como o tema desta reunião É parte do versículo de número 45 do capítulo 6 do Evangelho de João que diz Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim Eu não posso esquecer, pois tenho indelevelmente guardado no meu coração Algumas lições, alguns preciosos conselhos que eu ouvi com oito anos de idade na escola dominical em Fortaleza E queria dizer a igreja do Senhor Que eu ainda reputo ser uma das mais importantes reuniões para a igreja do Senhor Jesus Especialmente para aqueles crentes que desejam crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus Os tais não podem deixar de ser alunos na escola dominical E eu quero dizer aos senhores o que muitos dos senhores já sabem Se os senhores quiserem encontrar com o pastor José Welton domingo pela manhã Vocês cheguem no Belém e eu estarei lá na classe Nós temos uma classe especial somente para obreiros E eu estarei ali, irmãos Aprendendo Porque a Bíblia, queridos, é um livro tão maravilhoso E o seu ensino é tão precioso Que nós aprendemos ouvindo Aprendemos ensinando E enquanto manuseamos este livro santo Irmãos, o Espírito Santo está aplicando esta palavra viva em nossos corações Mas eu quero dizer aos irmãos que o princípio da nossa educação cristã Irmãos, na sua maior parte nós recebemos na escola dominical É uma reunião quando eu e você temos o privilégio de poder dialogar com o nosso professor Em um culto, irmãos, é falta de ética você querer abordar o pregador O pastor, aquele que está usando a palavra Porém, na escola dominical Com todo respeito Você pode dialogar com o seu professor Dirimir as suas dúvidas Fazer algumas perguntas Das quais você tem alguma dúvida De algum texto bíblico De algum acontecimento E os nossos professores Embora uma grande parte sejam autodidatas Mas são pessoas que vivem no altar da oração E meus queridos Quem fala com Deus, amados Recebe de Deus a unção E a sabedoria necessária para ensinar A sua bendita e gloriosa palavra É bem verdade, amados Que disse eu o momento É difícil porque Satanás tem procurado atingir Irmãos Especialmente A juventude do nosso país Ora, amados Aí está a televisão Com tantos programas Com tantos Com tantos Bonecos Feiticeiros Guerreiros Com espada na mão Quantos Irmãos Que levam As nossas crianças A um verdadeiro delírio E as crianças Estão sendo formadas Visualmente Diariamente Vendo aquelas cenas E quantos E quantos Têm se tornado Amados Não somente Com a mente corrompida Mas também Violentos Ora, amados Boa parte Da violência Que graça Em nosso país Aqueles que estão No mundo da delinquência Eles começaram Lá na televisão Vendo aqueles Aqueles macaquinhos Que lá se apresentam Irmãos Com verdadeiras Características Demoníacas E Insuflados E citados Por aquilo As crianças Vão se formando Ora Queridos pais Temos aqui Uma oportunidade Grande para falar Com os pais Dos nossos Irmãozinhos Aqui Nesta grande região Aconselhe A família A domingo Pela manhã Você mamãe Você papai Não fique em casa Venha para a escola Dominical Mas traga Os seus filhinhos Para que eles Aprendam A conhecer melhor Quem é Jesus E na escola Dominical Irmãos Que momento Precioso Para nós Começarmos A conhecer Quem é O filho De Deus Queridos Deus abençoe A todos Em nome De Jesus Amém